A Daílson, a polícia pegou você e, ao que tudo indica, você é o que participou do latrocínio que vitimou o senhor lá na zona rural. É verdade isso? Foi você mesmo? Como é que foi essa história? A história, um rapaz me encomendou uma filete de estrada branca e eu falei... Foi de encomenda? Foi de encomenda. Quem encomendou? Quem passou pra mim foi o Jefinho. Eu não fiz nada, né? Você não fez nada? Pois é, mas eu não sei nada, não sei nada, não sei nada, não sei nada. O Jefinho falou que tem um comprador, eu vou te passar, eu passou o meu contato com esse gordo, o gordo foi e entrou em contato comigo. E aí, como é que você se for lá? Eu fiz a salva de uma filete de estrada branca. Eu falei, eu sei, não tenho mais risco. Aí eu entrei na casa. Você já andava por lá sempre? Eu passo lá direto. Você já tinha visto a estrada lá? Já. E é fácil assim, chegar lá e meter um assalto? É fácil assim? Não foi muito fácil não, porque eu atirei a vida de uma pessoa. Pois é, e os outros furtos, os outros roubos que você faz, diz que você é especialista em celular? De vez em quando eu pego. Ah, rapaz, você não tem vergonha não. Mas eu pego. Você tá desse jeito, porque você foi descoberto agora, não é? Uhum. E aí, vale a pena matar alguém? Vale não. E por que você fez isso? Se eu não matasse, eu não me matava, né? Mas quem vai com a arma? Que bota um dedo no gatinho, não vai pra matar ou pra morrer? É. Você foi sabendo que tava errado. É. Quem tava errado era você, não era? Aham. Você disse que foi você que atirou nas duas vítimas, não foi? Foi. Foi eu que atirou. Foi você que matou o idoso. Foi. Foi você que malhou o filho dele. Foi. Foi você que levou a estrada. Foi. Foi você que entregou a estrada pro tal do gorro. Foi. E agora? Agora eu vou pagar pro ex-meu, né? Você não vai devolver a vida do idoso, né? É. A saúde do filho dele. Tudo isso por causa de um carro. Por causa de um carro. Quanto? Dois mil. Dois mil reais. E nem o meu dinheiro eu não peguei. Dois mil reais pra você tirar uma vida e tentar tirar de outra pessoa. E esse sonho que foi encontrado com você? Esse sonho é meu. É seu? É. Aí é tudo. Comprou como? Através das minhas coisas que eu tinha, eu fui vendendo e comprei. Celular roubado principalmente? Não. Aí foi num carro que eu tinha e eu... Mas você disse que fazia tudo com celular roubado. É. Não, mas eu trabalho também. Qual é o seu trabalho? Eu trabalho lá no Ceasa, vendendo fruta. Ah, quer dizer que além de vender fruta, você também rouba. Não, não. É como se fosse profissão. É? Fazer o quê? Não, eu lembro pra... É bico. O roubo é como se fosse um bico. Fazer um bico. Pois é, e agora? Agora eu vou pagar pro ex-meu. Xadrez, né? É, hoje eu. Tem quanto tempo nessa vida? Tem pouco tempo. Tem uns meses e pouco que eu entrei nessa vida. Quanto? Um mês e pouco que eu entrei. Um mês e pouco com esse tanto de roubo nas costas, a polícia civil disse que não tem só isso não. Um mês e pouco que eu entrei. E quantas motos você roubou? A moto eu só peguei só essa. A mesma moto que você usou no roubo? Foi. Eu peguei ela quinta-feira, de manhã, 8 horas da manhã. Tá vendo aí? É bom que aprenda a lição, né? É. E o que você diz pra quem tá no mundo igual a você? Não é recompensa, não. Recompensa, não? Não. É melhor sair? Uhum. Trabalhar, né? É o jeito. Vida louca não dá certo. Não dá, não. É ilusão. Vida louca não dá certo.